Bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, também os nobres vereadores. Agradeço aqui a presença do arquiteto urbanístico Araquém Martinho. Essa comissão já debateu os temas planejamento urbano, água, mobilidade urbana. Hoje realizamos a quarta reunião pública para discutir as alterações e próximos passos do plano diretor. Hoje o arquiteto Araquém fará uma reflexão sobre suas percepções do crescimento da cidade e a revisão do plano em questão. Pautamos os trabalhos dessa comissão pela transparência e pelo debate. São diversos atores sociais discutindo e trazendo suas sugestões, o que subsidiará os trabalhos legislativos e a votação em plenário. Você que nos acompanha pela TV Câmara ou pelas redes sociais pode encaminhar suas contribuições para os e-mails dos vereadores, disponível no site da Câmara Municipal. O arquiteto Araquém Martinho tem uma longa história de contribuição à cidade de Jundiaí. Foi ele quem projetou o prédio do Paço Municipal e também quem planejou a cidade administrativa, com a centralização dos três poderes em uma mesma localidade. Podemos dizer que estamos diante de uma referência na área, o que me deixa tranquilo e aliviado diante da responsabilidade que temos pela frente. Gostaria de ressaltar os integrantes dessa comissão, Antônio Carlos Albino, Douglas Medeiros, Cristiano Lopes, Ed Carlos Vieira, Marcelo Gastaldo, Márcio Cabeleireiro, que faz aqui presente, Rafael Antonuz, que também se faz aqui presente, Romildo Antônio, Valdecir Vilar, Roberto Conde e Rogério Ricardo. Também registro a presença aqui do vereador Cícero da Saúde, que também contribuirá com as suas sugestões. Após a fala do Araquém, vamos ainda aprofundar os debates sobre as regiões da cidade, quais são os problemas e as possíveis soluções para cada canto do município. Com isso, quero aqui dar as minhas boas-vindas ao professor Araquém, no qual já passo também a fala para fazer as suas considerações. Muito bom dia, professor arquiteto Araquém. Bom dia, professor. Não sei, me desculpe, a primeira coisa é que eu... Primeiro, a idade é avançada, mas, além disso, eu tenho um glaucoma. Então, na realidade, o que eu estou enxergando são manchas de vocês. Eu não consigo enxergar. A minha visão não tem volta. Então, é uma coisa que a idade trouxe e muito justa, porque a idade também é alta. A nossa conversa começou de um papo, um cristiano, mas são coisas que há muito tempo a gente tem discutido. E eu acho que vale a pena ter rapidamente uma visão do que essa coisa aconteceu. Em 1959, alguns de vocês tinham nascido, possivelmente muito poucos, em 1959, nós fomos convidados pelo Jaime Martins, todos vocês conhecem, que veio para a Jundiaí para montar um jornal, o judeense, que foi comprado nesse período, tinha sido comprado por três Fernandos. O Fernando Gasparian, que era filho do dono da indústria Gasparian, tecidos. O Fernando Pedreira, que era o homem-chave do Estadão, de São Paulo. E o Fernando Henrique Cardoso. Essas três pessoas compraram o jornal, trouxeram o Jaime para tocar o jornal, e a ideia era o jornal ser a base da campanha do Fernando Gasparian a prefeito em Jundiaí. Com isso, esse grupo se ligou, o doutor de Colino de Luca, que na realidade comandava a política local, do velho PSP, e pegou nós, recém-saídos da universidade, para formar um grupo de gente mais jovem para discutir o que seria a política municipal nesse período. Nós começamos essa discussão, e depois, me parece que o pai do Fernando Gasparian deu um chega para lá nele, dizendo que se ele fosse fazer política, ele devia sair da empresa, e ele acabou largando a política e desapareceu a todo o grupo que na realidade tentava fazer a eleição de Fernando Henrique Cardoso. Mas o doutor de Colino de Luca e mais alguns amigos meus, entre eles meu primo, era Zé Mardinho, que estava no meio, achavam que nós devíamos, de qualquer jeito, participar da campanha. Mesmo sabendo que perderia, tudo mais, a gente devia participar da campanha. E, evidentemente, nessa hora, tem que encontrar alguém capaz de arcar com esse custo. E, como eu saí mais cedo da reunião, claramente eu fui escolhido para ser candidato a prefeito. Então, por incrível que pareça, na eleição de 59, eu fui candidato a prefeito, junto com o Maírio Zomignano, que foi eleito prefeito, junto com o Flávio D'Angeli, que era candidato também, junto com o Mário Piccolo, que era o candidato ligado à igreja, muito forte. E participamos dessa campanha. Nessa campanha, como não havia nenhum interesse em ganhar ou não ganhar a eleição, não era essa a questão, a gente acabou, na realidade, correndo a cidade, filmando os vários problemas que a cidade tinha, e depois fazendo comícios, já com fotos da cidade. quer dizer, uma coisa completamente nova para 1959. Saía-se com o caminhãozinho e você mostrava como é que era. E eram coisas, assim, importantes naquele período. Por exemplo, uma das coisas que nós vimos, ao passar, não existia ainda a Avenida do Rio, mas ao passar pela rua, ao lado do Rio Júliaí, ali próximo ao Maxi Shopping, aquela Avenida da Santos Dumont já existia. Aquela ponte já existia em concreto, armado e tudo mais. E não havia ninguém passando de um lado para o outro. Do lado de lá era mato, e do lado de cá era o fim da cidade. E a gente estranhava, como é que gastou dinheiro numa ponte desse tamanho, forte, que é a ponte que está hoje ainda lá, e não tem nada. E nessas visitas nossas, por exemplo, indo para a Vila Rami, aí na Vila Rami nós percebemos uma coisa, assim, degradante, mas que funcionou muito para a gente como motivo. Você tinha as indústrias do lado direito do Rio Gopeva. E os operários moravam próximo a Tancredo Neves, do lado esquerdo da Gopeva. Então, eles tinham, todo dia de madrugada, uma travessia para ir trabalhar. Esses operários, que eram centenas, para atravessar, eles atravessavam numa pinguela, que era um grande eucalipto com um cabo de aço. Então, o meu pensamento foi, onde tem gente que vai trabalhar, que gera riqueza, e que depende disso aí, o cara tem que se equilibrar. E onde não tem ninguém, você tem uma ponte de concreto. O que quer dizer isso? Está mal planejado. Se está mal planejado, a ideia é, precisa planejar. Para planejar, eu preciso conhecer. Então, inicia aí a ideia de planejamento de Jundiaí. Que depois ficou tão forte, que todos os candidatos a prefeito incorporaram isso na sua campanha eleitoral. Todos eles defendiam a ideia de planejamento. Inclusive, o Maíro, que ganhou a eleição. E, felizmente, o companheiro do Maíro era o Pedro Fávaro, que era secretário de Fazenda, que depois acabou se tornando prefeito, até por duas vezes, da cidade de Jundiaí. Pedro Fávaro, quando se elegeu, o que ele fez? Chamou o Paniza, que era meu sócio, para trabalhar na Proventura. E o Paniza organizou o serviço de planejamento. Essa foi a base dele, com todos nós, ajudando e criando comissão do plano diretor, grupos que discutiam. E assim se iniciou essa ideia da campanha de planejamento que você tem em Jundiaí. Então, esse é o começo. Veja, é coisa antiga. Na década de 60, nós já estávamos pensando em planejamento. Esse planejamento, inicialmente, em Jundiaí, ele teve uma função muito clara. Jundiaí tinha se expandido extraordinariamente, porque, por interesse dos cafeeiros de Campinas, das grandes fazendas de Campinas, se formou a Companhia Paulista de Estado de Ferro. E a Companhia Paulista de Estado de Ferro, que, na realidade, foi um exemplo, até hoje, seria um exemplo espetacular de empresa. Pegou o Estado inteiro. E, na realidade, ela praticamente montou o que seria a industrialização da cidade de Jundiaí. Como ela tinha cursos, inclusive, para formar operários, para formar encarador, para formar eletricista, para formar pedreiro, isso tudo deu mão de obra para que Jundiaí se transformasse no centro industrial tão forte como foi. Isso, então, atravessou os primeiros anos do século XX, até a metade, até praticamente a Segunda Guerra Mundial, quando se iniciou essa discussão de que era preciso pensar a cidade de maneira diferente. Se formou, na realidade, nesse período, o Pedro fala, se formou o Plane Deal, que era uma espécie de companhia formada por Jundiaíans, e que iam tratar da questão de montagem do distrito industrial. então, data desse período, a desapropriação daquela área, que era uma antiga área de hortas, tinha uma grande área muito plana de hortas ali, aquele lugar era um lugar alagadiço, e as indústrias começaram a ir para lá. Isto foi o que capacitou Jundiaí a ser a força que foi nesse século passado. A Jundiaí se transformou em uma cidade industrial de grande capacidade, e dá para perceber isso claramente quando você percebe como o sistema viário se preocupou com Jundiaí. É difícil você encontrar uma cidade onde você tenha uma estrada como D. Gabriel, que vem lá de Sorocaba e vai passar por Jundiaí, se transformar na João Cerezer, ligar a João Cerezer com a estrada de Itatiba, com a Constância de Sintra, que, por sua vez, seria com a D. Pedro. Mas esta estrada, por sua vez, vai cortar as duas maiores estradas do Estado, a Bandeirantes e a Anhanguera. Veja a importância da cidade quando você pensa que as três maiores estradas do Estado estão passando em Jundiaí quase que em um lugar. Tem um certo lugar em que você andando um quilópe para cá, um quilópe para cá, você está em uma dessas estradas. Isso, na realidade, acabou montando uma certa cidade que facilmente se transformou em uma cidade industrial competente, exatamente porque tinha esse sistema todo de transporte e da proximidade de São Paulo. Quando acontece a mudança do modo de produção, isso quer dizer a globalização acontece, esse modo de industrialização praticamente desaparece, ele começa a minguar em Jundiaí e Jundiaí começa a sentir a falta disso. Então, esse talvez seja o nosso grande problema. quando se pensa em plano diretor hoje, eu acho que não se pode pensar simplesmente na organização do espaço da cidade, mas do que vai viver essa cidade? Vejam bem, se não existe mais indústria, do que ela vai viver? O comércio, está muito claro para a gente que ou ele é uma representação do comércio existente nas capitais, ou ele é o shopping. muito pouca chance para o jundiense comum se iniciar na atividade comercial. Indústria não existe mais. O que é que nós vamos fazer com essa cidade? Então, esse me parece o plano fundamental que a gente tem que pensar quando se discute a questão do plano diretor. Não é mais a organização das ruas como está ali descrito, claro que ela é fundamental, claro que eu preciso saber a largura da rua, que eu preciso saber o tamanho do lote, que eu preciso saber, mas é preciso compreender que o mundo mudou. Por exemplo, uma coisa, se discute onde se pode fazer edifícios. Por quê? Porque tem empresas que fazendo edifício realmente conseguem uma remuneração para o seu capital muito bom. Então, se quer fazer edifício de apartamento de qualquer jeito. No entanto, o edifício de apartamento ele estava no miolo da cidade, no projeto antigo da cidade. Nada nos diz, por exemplo, que o edifício não pode estar no Caxambu ou não pode estar na outra ponta oeste da cidade. Quer dizer, não existe, se eu tiver água e esgoto, eu posso colocar o edifício e mais do que isso, o edifício pode estar na zona agrícola, inclusive. Quer dizer, existem coisas novas para serem pensadas que, evidentemente, esse plano diretor não contém porque ele foi pensado com a cabeça antiga ainda. Ele foi pensado de uma maneira de organização de uma cidade que é industrial, que já não o é mais. Portanto, eu acredito que a gente teria que começar a pensar, a repensar, e isso não vai ser agora, possivelmente vai ser nesses três ou quatro anos seguintes, nós vamos ter que repensar o processo de planejar a cidade. Eu não tenho muita dúvida que ele não será isso. O próprio edifício, quer dizer, quando se fala em edifício, e esse talvez seja o grande confronto, você ter a cidade normal, a cidade praticamente de dois andares, máximo, e os edifícios, a luta para construir edifícios. Mas eu perguntaria para vocês, as técnicas que eu tenho hoje, elas ainda defendem a ideia de que o edifício é um edifício de moradia ou você pode ter um edifício que, além da moradia, tenha outras coisas. Possivelmente é preciso lembrar que a gente já avançou um pouco nisso aí. O século passado, ao final da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Alemanha, para vocês terem uma ideia, a Alemanha criou um bairro chamado Quarteirão Hansa, onde ela chamou os melhores arquitetos do mundo para fazer um projeto, cada um deles, de um projeto residencial, o que seria para recuperar a Alemanha. E aí estavam Le Corbusier, estavam os melhores arquitetos do mundo chamados, inclusive o nosso Oscar Neymar. E o Oscar Neymar, que, como sempre, era uma peça notável, foi um grande amigo, aliás, era uma peça notável, enquanto que os alemães prepararam tudo para que os arquitetos se reunirem num certo dia e trabalhasse em conjunto durante uma semana e tudo mais, e depois apresentasse as suas soluções, o Oscar já começou dizendo para o governo alemão, eu não viajo de avião. Então, sem mania, ele não viaja de avião. Um amigo morreu no desastre de avião, ele não morre. Então, para os alemães, como não viaja de avião? Tem que estar aqui tal dia, como é que você vai no viajo de avião? Ele falou, tem que estar tal dia para começar a trabalhar? Bom, eu vou de navio e vou trabalhando no navio. Quando eu chegar aí, eu tenho um projeto já. e o Oscar realmente fez um projeto no Quarteirão Ransa. Esse projeto do Oscar, como tudo que o Oscar fez, aliás, é de uma inovação absoluta, está aí Brasília para mostrar, esse prédio do Oscar, pela primeira vez, é um prédio que, ao invés de ter só habitação, ele tem o comércio do bairro local. Ele tem já a padaria, ele tem, já havia algumas coisas feitas em pensamento, mas ele produziu o projeto mesmo. então você tinha praticamente, o prédio era um bairro colocado no edifício. Tinha local de trabalho, tinha o acesso, o consumo normal do bairro e o lugar para trabalhar. Ora, veja, isso aconteceu no meio do século passado. E eu fico assim preocupado porque a gente está discutindo o edifício como se nós estivéssemos no começo do século passado. Está na hora de você dizer, poderia ser outra coisa a cidade. E, evidentemente, se eu consigo hoje, pela técnica, ter um edifício que contém serviços, equipamentos, local de trabalho, local de moradia, comércio e tudo mais, evidentemente, eu estou liberando a área no térreo. E essa área no térreo vai ser muito importante, primeiro, para você ter percolação, para você ter água penetrando, porque a maneira da gente ter água para beber é água penetrando no chão, e, ao mesmo tempo, eu volto a recuperar terreno para você plantar, para você comer, porque ninguém hoje pode até dizer, será que Jundiaí de cidade industrial vai ser cidade agrícola? É possível. Com a agricultura moderna que nós temos hoje, é possível que a gente volte a ter na agricultura, não os pezinhos de uva plantados no fundo que dão, mas, ao contrário, você ter uma produção agrícola articulada. Então, essa conversa toda acontece para vocês para dizer, nós estamos na hora de aprovar um plano diretor que me parece muito bem pensado, está todo colocado aí, mas que, no meu pensamento, como fundamento, ele tem como base uma cidade que já não existe mais. A gente está preocupado em botar ordem em uma coisa quando a coisa é outra coisa. eu acho que a gente necessitaria de alguns anos para repensar o papel de Jundiaí. Hoje, se você for pegar o mapa de Jundiaí, dificilmente você vai fazer um mapa no qual não apareçam, por exemplo, a coisa fundamental que é o sistema viagem. Você tem a grande estrada que vem do norte para sul, que é a Dom Gabriel, cortada pelas duas grandes estradas estradas estaduais que passam por aqui. Não esquecer que nós temos uma estrada, a antiga estrada estadual, que hoje é a estrada que passa no clube de campo, e uma ferrovia que passa no meio da cidade e que a gente faz de conta que simplesmente é um resto. Imagine só, uma ferrovia que qualquer europeu estaria dando, graças a Deus, de ter um processo ferroviário dentro da cidade, hoje, para nós, é simplesmente um caminho, onde, de vez em quando, passa um trem carregando uma carga, quando nós temos uma ferrovia instalada aí dentro. Então, o que eu acredito é, em matéria de plano diretor, não se trata agora de você fazer uma alteração de plano, se trata agora de você colocar a ordem legal que é preciso colocar e as possibilidades que tem. Mas eu não duvido que a gente deveria começar de imediato o pensamento de uma outra cidade, uma outra possibilidade de vida, uma outra possibilidade de organização do espaço, uma outra possibilidade de construção. O mundo mudou e a gente não está se apercebendo. O que nós estamos fazendo, você pode até dizer, é uma coisa do século passado, não é uma coisa atual. Nós já não temos um grande exemplo de planejadores, não no sentido da organização, mas quando a gente pensou em projeto urbano, pensem bem que Jundiaí não foi muito bem nas pernas. Por exemplo, Jundiaí, apesar do plano muito competente feito pelo secretário de transporte, no qual o meu amigo Dario trabalhava e tudo mais, apesar de ter um plano muito competente organizando o sistema de transporte de Jundiaí, de transporte público, você tinha, por exemplo, na 14 de dezembro, no sentido lateral esquerdo, você tinha ali um terminal local e, em seguida, a estação rodoviária. Ora, a estação rodoviária ali, naquela posição, primeiro, ela era alimentada pelo transporte local, portanto, todo mundo podia ir de ônibus até a rodoviária. E a rodoviária tinha já, 14 de dezembro, que tinha saída para Campinas, São Paulo. No entanto, Jundiaí se faz credor de fazer uma rodoviária colocada na ponta da 9 de julho, que passou quantos anos sem ter saída? Ou saída para São Paulo ou chegada de Campinas. Quer dizer, a gente fez essa besteira e essa besteira custou caro, porque, vejam bem, ao fazer essa estação rodoviária nesse lugar, sem ter esse viaduto, foi-se obrigado a descer pela 9 de julho, subir a Clotilde e roubar um pedaço da Festa da Uva, um grande projeto do arquiteto Vasco que era útil, que foi rompido para colocar aquela via que chega na vida do diaí. Aquela é uma das enormes besteiras feitas em nome do projeto urbano que aconteceu na cidade. Quer dizer, então é preciso tomar um pouco mais de cuidado. Mesmo quando havia plano, e esse plano existia, o Miguel tinha aprovado esse plano da estação do Ladeká. Ela foi transformada do Ladeká. Essas coisas mostram, por exemplo, um outro exemplo disso. Quando o poder público resolve fazer o projeto do centro da cidade, resolve fazer o projeto do centro da cidade, o centro da cidade precisava de uma renovação em termos, principalmente, da infraestrutura. Água, esgoto, energia elétrica, que hoje está tudo subterrâneo. Mas, no entanto, ninguém pode dizer que foi um bom projeto porque, na realidade, esse projeto matou o centro da cidade. A Rua Barão, hoje, é uma piada perto daquela, da força que teve a Rua Barão como um lugar comercial. A Rua Barão, hoje, na hora que você olha do museu para o lado da antiga Pauliceia, que já não existe mais, dá a impressão de uma cidadezinha antiga que já não existe mais. Você não sente mais o comércio ali, você não sente mais gente vibrando, como era. a Jundiaí de hoje pegava Rua Barão inteira. Hoje, você não tem nada. Rua Barão praticamente é morta. É alguma coisa que você não sabe nem que existe na cidade. A praça da Matriz era o local exatamente por onde você circulava para ver o comércio. Para você enxergar tanto o Dadá do Ladeká como o Rei das Roupas Feitas do Ladeká. Hoje, o que ele é? Hoje, ela é um paisagismo com aquelas três naus. Aliás, é um negócio que eu sempre me pergunto. Tem uma escultura com três naus que comemorou a descoberta do Brasil. Isso me parece meio esquisito porque parece que o Brasil foi descoberto pela Santa Maria, Pinta e Vina. Parece que, na verdade, confundiram a descoberta do Brasil com a América. Então, foi o Cristóvão Colombo que descobriu o Brasil. Como é que é isso? Quer dizer, alguma coisa é errada. E aquelas esculturas do meu ponto de vista não servem para nada. Quando eu penso que elas são simplesmente o local para você levantar a bandeira, era bem mais fácil ter três baços no meio da praça e continuar a deixar a praça aberta como era, que era muito mais segura. Hoje, ela ficou uma praça insegura. Hoje, pouca gente atravessa aquela praça sem estar olhando de lado para ver se não pode ser só lado. De noite, então, esquece. Aquela foi um local onde, de noite, as crianças brincavam. As crianças da vizinhança brincavam à noite ali. a Rua Barão era o local do footing, onde os jovens se encontraram. No que virou? Quer dizer, isso demonstra que a gente não foi capaz de reinterpretar a cidade. A gente fez planos, a gente fez controle, a gente fez uma série de coisas, mas a gente esqueceu como é que se faz cidade. A cidade perdeu qualidade. Mesmo nas coisas novas, se vocês pensarem, por exemplo, na 9 de julho, uma grande avenida como aquela, feita em torno de um córrego, com aquela dimensão e tudo mais, do meu ponto de vista, numa cidade como Jundiaí, era uma avenida que devia ser rica do ponto de vista da sua vizinhança, do comércio que abre para ela. E não é. Ela dá a impressão de uma cozinha local. Você vai perceber que a Rua do Retiro é muito mais forte em matéria de comércio do que a avenida. Então, alguma coisa eu acho que a gente perdeu no caminho. Eu acho que a gente perdeu uma certa consciência da construção da cidade que é preciso ser retomada. A gente ficou muito preocupado com números, com códigos, com dimensões do que você pode construir, com maneiras de construir, com recusos obrigatórios, com fechamento, e se esqueceu da cidade como coisa viva. E é preciso pensar, principalmente agora, que mudou completamente o processo de como a cidade se constrói do ponto de vista do capital que gira aqui. Nós não podemos ficar nessa posição de ser simplesmente o bairro mais próximo de São Paulo aonde se vai morar e aonde se vai trabalhar em São Paulo e viajar de carro para Juniaí. Até com alguns absurdos. Quer dizer, o pessoal acaba morando o mais próximo da pista. Então, você vai pegar aquela fileira de edifícios voltados para Anhanguera, que, do meu ponto de vista, é um crime, porque é você colocar a sua família exatamente no tubo por onde passam todos os gases que os automóveis deixam na rasteira da Anhanguera. Então, eu acredito, francamente, que é uma cidade que a gente precisa sentar, aproveitar que nós precisamos pensar um modo dela se tornar competente do ponto de vista de oferecimento de emprego, oferecimento a capacidade do capital girar aqui dentro e criar coisas e não simplesmente virar a cidade dormitória da capital que está aqui do lado. Eu acho que nós temos mais o que fazer. Repensar a questão agrícola, repensar a questão da terra, eu acho que é um instante muito claro para mim de dizer como é que a gente volta a ser aquilo que já foi, que foi de uma potência incrível. O nosso tempo, por exemplo, de Companhia Paulista, aqueles que viveram esse tempo sabem com que qualidade a cidade viveu no tempo em que a Companhia Paulista esteve por aqui, com que capacidade. Então, era muito mais essa sensação, quer dizer, dizer para vocês, olha, essa fase de discussão e aprovação de um plano, por mais que a gente respeite, o plano foi feito com participação popular, o plano foi feito baseado em regras muito claras do ponto de vista da justiça social, ele foi feito com grande participação e tudo mais, mas me parece que do ponto de vista da humanidade, nós estamos fazendo uma cidade para uma economia que não existe mais. A gente não está consciente do que é o papel de um diaí para a globalização que está aqui do nosso lado. Então, por isso é que eu coloquei para você que a gente tinha que pensar um pouco mais, não simplesmente, veja bem, o pensar não é mexer nesse plano, eu acho que esse plano que está aí, ele é um plano que está organizado, que tem participação popular e que tem por que dizer, mas eu acho que é necessário a gente montar uma cabeça para repensar a cidade nos novos moldes que a modernidade está exigindo. Estou à disposição de vocês. Obrigado, Araquem. eu queria aqui fazer uma consideração que eu acho que é importante para, a gente vai abrir a palavra aqui para os vereadores, você diz dois pontos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, seria um conceito da cidade. A gente tem que pensar no conceito que nós queremos realmente para Jundiaí, como que ela se desenvolve através das suas regiões e não mais concentrado, já que o concentrado já fez a sua parte na questão industrial, então nós temos aí o nosso distrito industrial onde concentra todas as indústrias, então a gente consegue organizar melhor o escoamento de material, a chegada, enfim. Enquanto os bairros, que é o conceito novo que nós temos que trabalhar para saber aquilo que realmente os bairros necessitam, para que a gente evite que as pessoas saiam de um lado buscando as suas necessidades primárias, como saúde, educação, e às vezes esse conceito hoje não é interpretado na cidade como o melhor modelo, então a gente precisa debater isso para chegar a um ponto. Então a pergunta que eu faço aqui para a gente poder abrir aqui o debate com todos, esse conceito, ele pode, eu acredito que hoje ele tem uma dificuldade de ser entendido pela população, mas talvez da forma que ele é apresentado. Se a gente souber apresentar um conceito novo, ele pode dar mais tranquilidade aos munícipes, mais qualidade de vida às pessoas, quando esse conceito de podermos usar os espaços, mesmo que seja agrícola, como você citou aqui, às vezes um prédio pode estar no mar e arroial, desde que ele tenha um reforço ou que dê qualidade de vida para as pessoas sem prejudicar o nosso meio ambiente. Então, como que a gente leva esse conceito para a comunidade, para as pessoas poderem entender qual é o objetivo real dessa mudança necessária do conceito? Eu vejo, vocês vão perceber claramente nessa discussão entre aqueles que constroem a cidade, tanto aquele que constrói a sua casa como a empresa que constrói o edifício, vocês vão perceber interesses do ponto de vista de você construir edifício, como é que pode acontecer, onde é que eu posso construir prédio, e essa questão da construção do edifício me parece uma coisa que foi pensada assim, olha, isso aqui rende muito mais dinheiro, se nesse lugar se possibilitar colocar um edifício, como agora o processo construtivo é muito rápido, eu consigo fazer o edifício e ter um rendimento muito maior, e os edifícios acontecem então em função de investimento do capital, quando na realidade o edifício na urbanidade moderna, ele exatamente quer dizer o oposto, quer dizer, eu construo um edifício para evitar de construir casas terras e recuperar terreno, quer dizer, quando eu construo um edifício, isso devia ser exatamente, a cada edifício construído, eu volto a ter terrenos que são reutilizáveis de novo, eu volto ao chão, essas coisas todas eu acho que tem que começar a ser repensadas, sabe, que a gente tem que começar, principalmente tirando o conceito de que não existe mais a cidade industrial, portanto, não existe mais essa garantia de emprego, mas é preciso pensar processos em que o pessoal consiga trabalhar e consiga fazer dinheiro, por exemplo, hoje tem trabalhos pensados intelectualmente como a construção de arranjos produtivos locais, lugar onde você pode fazer uma série de galpões que, na realidade, tem de coletivo os almoxarifados, tanto de matéria-prima como de produto acabado, que tem a questão do esgoto, do tratamento de água, do tratamento de luz em conjunto, e você vai ter, naqueles vários blocos, você vai ter alguém que faz calça-gin, num outro lugar você tem alguém que faz goiabada, num outro lugar você tem alguém que faz terno, então você começa a possibilitar que a população desenvolva coisas que lhe dão rendimento, coisas que hoje estão faltando, na medida que você não tem mais o processo industrial, então várias coisas que o mundo já se acostumou a usar não estão em Júniaí ainda, isso eu acho importante, algumas coisas, por exemplo, a gente acaba fazendo uma cidade baseado naquilo que a cidade é, por exemplo, a Rua do Retiro, a Rua do Retiro todo mundo sabe que era a velha estrada do Retiro que levava a serra, a Rua do Retiro se transformou numa rua essencialmente comercial, e é uma rua que todo mundo sabe desde o começo que não tem um duplo, ela não tem uma rua paralela que consiga fazer mão de um lado e mão do outro, então até hoje é uma rua que é estreita como era e que por ela passa, além de carro nas duas direções, ônibus, ônibus que tem o tamanho de edifícios passando por lá, quer dizer, isso para mim é também falta de planejamento, sabe, quer dizer, é dizer assim, vamos nos acostumando, a Rua do Retiro morre na Anhanguera, a Rua do Retiro começa na 9 de julho, e ela simplesmente se consagrou como uma região comercial de qualificação enquanto que a 9 de julho não foi feita, isso tudo é coisa que o poder público pode intervir e deve intervir e o plano diretor deve repensar essas coisas todas, entende, então a cidade, eu acho que em vários locais, por exemplo, eu considero ainda essa região que já foi quase que base da cidade, a região que vai da antiga Companhia Paulista, até mais ou menos a Marechal de Odoro, a Vigário, era fundamentalmente, era a parte mais construída da cidade, essa área está praticamente como era há 100 anos atrás, é uma área onde você não tem investimentos quase que nenhum, nessa região todinha, e no entanto uma área importantíssima, sabe, quer dizer, eu acho que há que pensar Jundiaí sobre esses novos olhos, a gente sempre se acostumou a pensar, primeiro a Jundiaí da Companhia Paulista, que na realidade dava aquela organização toda, depois a Jundiaí das indústrias Tesselar e tudo mais, que também deram essa força para a Jundiaí. Depois a Jundiaí do Distrito Industrial se transformou nessa potência industrial local e que conseguiu trazer essas estradas todas para cá. E de repente puxaram o tapete, de repente, olha, nada mais existe disso aqui. A globalização não precisa mais de vocês, vocês são simplesmente consumidores daquilo que está aí. E a gente, na realidade, continua a se basear nos mesmos tratados que analisaram o país como um país industrial. A regra do jogo todinha utilizada hoje é como se Jundiaí ainda tivesse as possibilidades que tinha no começo, na metade do século passado. Ela não se repensou enquanto possibilidade. Essa questão do edifício me parece muito clara. O edifício passou um projeto, o edifício de apartamento passou a ser um projeto especulativo. ao invés de ser aquilo que ele era tradicionalmente, e isso vou dizer para você, você vai pegar o velho Le Corbusier, você vai pegar o velho Frank Lloyd Wright, arquitetos do começo do século passado, que já pensavam o edifício como possibilidade de liberar território. Não simplesmente de juntar um em cima do outro. E no caso típico nosso é esse, é de juntar. É de simplesmente você, naquele terreno que você podia construir só uma casa, se eu posso construir 50 apartamentos, eu vou ganhar muito mais do que construindo uma casa. Eu acho que tem mais coisas aí a pensar que precisariam ser pensadas. Isso, por sua vez, esse jeito de raciocinar em termos do apartamento e incluindo nisso a maneira de você se comportar diante da fruição da sociedade no território, estão mostrando cada vez mais que a cidadania, quer dizer, o confronto de pessoas com pessoas não está se dando mais. As pessoas já sequer se cumprimentam, sequer se conhecem. Eu tinha um grande amigo publicitário, talvez o maior publicitário que o país já teve, que foi o Carlito Maia. Carlito Maia era um cara excepcional. E o Carlito, cada vez que a gente discutia essas questões todas assim, humanitárias, o que a gente faz para isso, o que faz para o outro, o Carlito tinha uma frase que eu acho lapidar, ele dizia assim para a gente, olha bem, que nós não precisamos mais do que uns dos outros. Sabe? É de uma clareza um negócio desse, olha que nós não precisamos mais do que uns dos outros. e quando você olha para dentro de si mesmo, você percebe que é isso mesmo. Nós não precisamos de grandes coisas, precisamos dessa afabilidade que faz do gênero humano alguém que está cuidando do território, porque o neto dele vai transitar naquele território, porque a família dele tem uma convivência com ele, porque o vizinho dele é um cara a qual ele defenderia essa casa do vizinho e fosse assaltada. Como é que a gente retoma esse troço? Como é que a gente retoma a vizinhança? Como é que a gente retoma o, sabe, quer dizer, bater a porta do vizinho e dizer assim, dá para você emprestar uma xícara de café que eu esqueci de comprar? Ninguém mais faz isso. Aliás, pouca gente conhece o vizinho, mesmo que seja de apartamento. Eu que já fui um grande morador de apartamento, eu acho que os prédios de apartamento são quase que fatidicamente um local onde ninguém conhece ninguém. isso começa pela reunião do condomínio que aparece meia dúzia de gato pingado e o coitado do homem que toma conta das coisas. Então, eu acho que está numa hora que não é uma questão mais de renovar a cidade, de renovar o espaço, de repensar o urbanismo, de fazer um novo plano diretor. Está numa hora de repensar a sociedade como um processo de convivência entre elas. Nós estamos perdendo isso. nós, por exemplo, somos dois frequentadores de um local onde a cidadania se dá. É uma padaria. Simplesmente um local onde você vai tomar o café da manhã e todo mundo se encontra, todo mundo conversa e fica sabendo das coisas e cria laços de amizade fora do comum que são quase que familiares de gente que a gente simplesmente não tem relação nenhuma do ponto de vista familiar. É preciso, eu acho, uma certa retomada dessa questão das bases da cidadania para a gente voltar a poder produzir o espaço que nos interessa. Não se trata de um investimento de capital. Não se trata de como é que eu fazendo o prédio eu ganho mais dinheiro. É outra coisa. Se trata de voltar a ser o ser humano que a gente aprendeu lá de trás dos avós a ser. Que negócio? Como é que a gente vai perder esse troço e vai ficar alheio simplesmente passando por cima dos outros e conseguindo resolver que a conta bancária esteja à altura da sua necessidade. Eu acho que está na hora um pouco de a gente se pensar um pouco não só como cidade mas como aglomerado urbano de gente não de espaços. Cícero. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes que estão nos assistindo. Parabéns, Jorakén. Você fez, eu estava lembrando aqui, você fez a gente lembrar as coisas lá do fundo do baú. Você falou da nossa velha Pauliceia. Eu comecei a lembrar quando eu trabalhava no São Vicente há 20 e poucos anos atrás porque eu fiquei trabalhando 27 anos lá, que a gente trabalhava à noite e passava em Pauliceia, que era Pauliceia que ficava aberto 24 horas. depois passou a abrir às 6 horas da manhã. A gente passava lá, a gente via, lá era antiga, vem dizer, lanchoneta, encontro, vem bater um papo com os amigos. E você falou muito bem também como eu moro na região também, na Vila Caminho. Foi da minha época que eu era moleque, passava ali na Benguela, que tinha ali perto do Juventus, entre a 14 de dezembro e a Rua Brasil. Então, o meu pai trabalhava na época, logo no começo ali na Cif, que na época a gente ouvia o antigo martelão da Cif, quando batia. Na época, depois, levava na época lá, as firmas não davam refeição, então, a gente, quando era criança, levava almoço para os pais. Então, a gente usava bem, a pontinha lá com cabo de aço, feia de madeira, no tempo da nossa antiga Cica também, quando estava construindo a Soban, que lá também era um pântano, que hoje é o hospital da Soban, e da Antiga Cidamar, que era na 14 de dezembro, onde estava nesse projeto mesmo, que na época, nós ficamos sabendo, nós pensávamos que a rodoviária ia ser feita ali na 14 de dezembro, como você falou mesmo, você é o senhor, com todo o respeito, falaram aqui, que era para ter feito, os moradores ali esperavam na época que a rodoviária poderia ter sido feita ali na 14 de dezembro, próximo da Antiga Cidamar, E, igual você falou, ali na Rua do Retiro, a gente veio, porque construiu aqueles prédios, agora no momento, esqueci o nome do condomínio, tem ali mais ou menos 20, 30 prédios ali, ali é uma cidade, na quantidade de pessoas, e continua ainda a Rua do Retiro, aumentou muito o fluxo de veículos, tem a faculdade, a Ianguera, lá no final, e tem aqueles prédios ali perto da Antiga, da Cogás, de um condomínio muito grande, você falou que poderia ser mais moderno, você falou que esteve na Alemanha, que fez lá, você falou que teve padaria, tem indústria, tem marca de roupas, como você falou, na década de 60, já tinha em cena na Alemanha, e, por que não, poderia ter planejado isso também na Rua do Retiro, que era naquele condomínio que eu estive uma época ali fazendo uma vizinha na casa do amigo meu, que eu vi que ali me dizia um bairro, movimento, que tem de gente lá, e só que a Rua do Retiro, quem fez ali o prendimento não pediu nada de contrapartida na época, podia ter pedido uma contrapartida para quem, para a construtora que fez aqueles edifícios, alguma coisa para melhoria para a Rua do Retiro, como você acabou de falar, hoje a Rua do Retiro continua a mesma de décadas atrás, e o tanto de veículo que a gente vê para pessoas que passam por ali, que vêm, que trabalham em São Paulo, o tempo na hora de pico para você chegar, os moradores chegarem ali até na sua residência ali, que eu falei que ali é o bairro, desculpa, agora não lembro o momento ali, o nome do condomínio ali. Então, nós deveríamos pensar em melhoria sobre isso aí, botar no plano diretório sobre isso aí, que eu vejo também ali onde eu moro, no bairro da Vila Ramim, que eu moro ali desde 1962, então a gente vê como que aumentou ali a Rua Boa Jesus de Pirapora. Então, antigamente ali, quase hoje ali, bem dizer, é o centro da cidade ali do bairro, da região da Vila Ramim, que é o pessoal que mora na Vila Comercial, Vila Maringá, Boa Vista, ali no Residencial em Chieta, então ali no nosso bairro já tem, tem banco, tem o Banco do Brasil, Bradesco, Banco Itaú, o Santo André, e então ali tem um público de pessoas que você vê na hora de pico ali na palha da manhã e na palha da tarde também. Então, eu diria que você pôr no plano do governo para ver alguma coisa, para melhoria sobre ali, que a Rua Boa Jesus de Pirapora continua, a mesma Rua Boa Jesus estreita também e a mesma que quando eu era criança. Ali ainda se encontra a mesma rua ainda que começa aqui da faculdade em Chieta, da escola em Chieta, que termina lá embaixo, perto do outro. Na estrada. Isso, então continua a mesma ainda. Então, é uma coisa que você, falando aqui as suas palavras, peço que dá o parabéns mais uma vez para você, professor, porque a gente puxou as coisas lá do baú, do fundo do baú, a gente lembra da juventude, mas, professor, naquela época, o pessoal já estava pensando, só que agora estamos no século XXI, então tem que ter novas ideias para começar a pensar que Jundiaí é outra agora nessa época, naquela época da industrial, na época do FEPAS, do setor dos trens, então foi outra época. Agora estamos no século XXI, acho que depois do plano diretor, umas ideias novas, uma cidade melhor, igual sempre fala o governo, uma cidade, uma Jundiaí do futuro. Então eu acho que nós, como Jundiaí, nós merecemos uma Jundiaí do futuro. Então, espero aí, parabéns, o Cristiano, nosso novo vereador, trazer o oraquim que a gente vê as ideias, que tem um orgulho de ouvir as suas palavras, conheci você por nome, eu acabei de falar com você aqui no plenário, um pouco antes da sessão, então a gente lembra disso aí quando eu era moleque, sobre você, hoje eu ouvi meus pais falar. Então eu quero dar um parabéns pela sua, não sei a sua idade hoje, eu estou com 60, não sei a sua idade, vou até nem perguntar a sua idade hoje, meu nobre, mas parabéns mesmo para você, que Deus abençoe, que ilumine, que dê sabedoria. Então eu queria ver para nós mesmos, Cristiano, parabéns para você também, para nós vereadores que estão fazendo parte da comissão, acompanhando, para nós conseguirmos fazer coisas modernas para uma Jundiaí melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Muito obrigado pelos elogios todos aí, o grande problema que eu tenho pessoalmente é que na realidade eu estou praticamente terminando o meu processo de estar na Terra. Quer dizer, alguém que está com 85 anos de idade está se despedindo, na realidade. depois que perdi inclusive a minha esposa, até com uma certa alegria, está bom, vamos nos encontrar em outro lugar por aí. Mas com isso eu vim hoje aqui a pedido do Cristiano para conversar com vocês, muito mais porque eu acho que acumulei uma série de sentimentos que sempre foram ligados a essa cidade e que eu precisava passar para vocês. E principalmente porque eu acho que a concepção de plano diretor que vem sendo tomada desde os anos 60, 70, ela nunca avançou além de uma lei que diz o que pode e o que não pode, que tamanho pode, que recuo tem que ter. é um plano diretor que na realidade não se propôs a produzir a arquitetura da cidade. Ele simplesmente legislou para ver o que ia dar. Isso me parece que faz muita falta. Porque aí ele passa a ser simplesmente um objeto que favorece ou não o capital financeiro no seu investimento na área de construção civil. E passa a ser como é que eu ganho mais dinheiro comprando terreno aqui construindo o máximo que eu puder. Quando na realidade me parece que a coisa seria ao contrário. Quer dizer, como é que a gente retoma desde que a cidade é o lugar em que eu joguei minha âncora e minha família está aqui e, portanto, eu preciso cuidar dela, se eu faço um edifício é exatamente para liberar terreno para qualificar o lugar. Para ter mais jardim, para ter mais área livre, para ter mais ar. E, na medida que a técnica chega, eu posso construir um edifício que é um bairro na vertical. Por que não fazer isso e recuperar de volta terrenos até porque não sabemos do que nós vamos viver? Essa é a grande questão. Seria muito importante, por exemplo, conversar com o pai do meu colega aqui, quer dizer, o Afonso Peixe, que é um agrônomo e que diz possivelmente ter agricultura pode voltar a ser uma coisa fundamental para a cidade. Agora, só existe agricultura se eu tiver terreno para ter agricultura. Portanto, é preciso pensar com cuidado e não construir com essa fobia ou construir usando técnicas que permitam você ter o terreno de volta como recuperação de vida. Eu tenho um problema também que eu escuto mal. Agora, tudo é mal. Com essa idade não tem nada que mamei. Então, as pessoas que conversam comigo, por favor, têm que pensar que estão conversando com um surdo, conversando com alguém que ouve mal, que fala mal, que ouve mal, que anda mal e que enxerga mal. Eu queria aqui registrar a presença dos vereadores Romildo, do vereador Douglas, do vereador Dica, Chique-Chique, do vereador Fawaz, do vereador Marcelo Gastaldo e, mais uma vez, reforçando aqui a presença também do Márcio Cabelereiro e Cícero da Saúde. Queremos também aqui registrar a presença do Daniel Mota, que é hoje o presidente do Conselho Municipal de Políticas Territoriais. Passo a palavra aqui para o vereador Dica. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar o professor Araquem. A sua explanação foi fantástica. E parabenizar a você, Cristiano, pela condução que você está, a transparência, você se empenhou e eu quero deixar aqui os meus parabéns a você. Eu quero falar um pouco aqui sobre a mobilidade urbana. Mobilidade urbana. O que é que acontece? Hoje, muitas pessoas me cobram. O bairro Santa Gertrudes, um bairro a mais de 50 mil habitantes e não tem um terminal. Eu queria rever, tipo assim, para ver se a gente conseguia fazer pelo menos um estudo, um estudo, colocar um projeto para fazer um terminal no bairro Santa Gertrudes. Outra coisa, como eu venho falando, sempre eu falo aqui, que o bairro Santa Gertrudes esse mês completa 50 anos e o poder público parece ficar a mercer do bairro mais afastado, não sei, um bairro que é periférico, um bairro que a população, eu acho que é o poder aquisitivo mais fraco. Apesar também que os Barack Obama de Jundiaí não têm empreendimento por lá, eu vou tentar ver se arruma algum empreendimento para eles comprar lá, para ver se o benefício vai para lá. Você entendeu? Eu acho que o único meio de levar o benefício para o bairro Santa Gertrudes vai ser isso. eu queria também falar sobre a mobilidade, uma coisa simples aqui que eu vejo aqui, está debaixo dos olhos, acho que de nós todos, e nós não, o coletivo não passa aqui no, aqui em frente à Câmara Municipal, aqui nós temos o Teatro Politeama, temos a Câmara Municipal de Jundiaí, temos a Escola Gander, temos o Projeto Guri, e o coletivo não passa aqui, eu acho que, como o professor mesmo falou, tipo assim, gente, o que não conseguiu fazer para trás, vamos rever, pelo menos agora, para ver se consegue fazer o que está, o que está, que dá para fazer daqui para frente agora, você entendeu? É isso aí, e quero mais uma vez parabenizar, professor, pela essa explanação, viu, e parabenizar, Cristiano, pelo modo que você está conduzindo e se empenhou, meus parabéns, obrigado. 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 Quer fazer uma consideração, professor? Não, eu acho que não, acho que não. Márcio Pentecoste. Bom dia, Cristiano, bom dia, professor, Araquem, explanação maravilhosa, contando aí as coisas do passado de Jundiaí, a gente vê que a gente não contribui tanto pela cidade, a gente tem que se organizar mais, ter mais essas reuniões, a gente, como vereador da cidade, conversar mais com as pessoas que entendem, que viveu em várias décadas, e saber o que é Jundiaí, a importância da nossa cidade. E você falou algumas coisas que eu tinha anotado aqui, algumas questões, e algumas coisas você já falou, e vem dar de encontro algumas coisas que a gente está passando uma dificuldade. Eu moro na Zona Leste, e a Zona Leste hoje, ela é tomada pela... deixa eu ver essa palavrinha aqui, mananciais, a área de mananciais, quase todos são mananciais. Então, lá você não pode fazer quase nada. E, quando eu vejo esse plano diretor, a gente não consegue legalizar um comércio, uma padaria, um cabeleireiro, uma nonchonete, um mercadinho, não consegue. Tudo depara no plano de mananciais. E uma coisa também que eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A cidade, quando se constrói um bairro, a gente tem que ter toda a infraestrutura para aquele bairro. E a gente vê que hoje tem essa zona de ZEIS em Jundiaí, e tem debatido muito em cima disso aí. E muita gente vê a mistura das pessoas que são de médio e baixa classe não se juntar com as pessoas talvez de alta classe na cidade. E existem várias áreas de ZEIS que podem ser construídas, esses prédios, que podem se tirar essas favelas da cidade e dar uma infraestrutura para essas pessoas. Porque esses lugares que a ZEIS já existem em Jundiaí, a maioria deles já tem uma estrutura, já tem uma escola, já tem um mercado, já tem uma creche, já tem uma farmácia, tem tudo isso aí. E, às vezes, as pessoas fazem sempre prédios ou conjuntos habitacionais sempre distantes do grande centro, que não tem ônibus, que vai criar-se uma nova linha de ônibus quando cria, que vai criar-se uma creche onde não tem creche, ainda vai criar, coloca as pessoas lá como se fossem animais, tomutuando as pessoas. E a gente fica analisando o que será desse Jundiaí daqui para frente. E outras coisas também que você falou das três grandes rodovias da cidade de Dom Gabriel, a Bandeirantes e a Inhaguera. E a gente também tem que pensar também na interligação dos bairros, centro-bairros, essas pequenas vias que existem nos bairros, que, às vezes, a prefeitura ou o poder público não dá muita ligança, que seria, igual o Dica falou, hoje é a mobilidade urbana, hoje você constrói várias coisas, mas o trânsito está caótico, você não consegue andar um quilômetro no Jundiaí se não demorar uma hora para andar um quilômetro. A gente tem que começar a pensar nisso aí, existem vias que podem as pessoas nem entrar no centro da cidade. Então, existe uma demora muito grande para se resolver essas coisas na nossa cidade. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre esses assuntos. Eu acho que a gente, inclusive, mesmo com o capital que hoje tem e com o serviço que hoje tem, aquilo que já existe, é possível pensar isso em nome de recuperar a cidadania, em pensar em uma nova forma, por exemplo, do Estado, do município, do capital do município, ajudar a criar essa cidadania. Eu fico de vez em quando pensando, tenho até algumas conversas de vez em quando com o Sinésio, que é um grande amigo meu e é uma pessoa excepcional como técnico. Ele diz assim, veja bem, por que a gente não pensa quando vai fazer uma escola, vai fazer um posto de saúde, vai fazer um centro de idoso, a gente primeiro vem atrás da possibilidade financeira, o orçamento, vem discutir com a Câmara e depois começa a pintar o mapa da cidade. Eu vou, onde é que eu vou comprar o terreno para fazer escola aqui? Aí entrega para a secretária para decidir. Onde é que eu vou fazer, educar, isso aqui, olha, vou conversar com o secretário de saúde, vai aqui, o outro vai, eu vou conversar com o secretário, eu fico perguntando, como é que seria a cidade se eu dissesse assim, olha, quando eu vou fazer uma escola, escola de primeiro, segundo, grau, e quando eu vou fazer uma área de saúde, quando eu vou fazer uma área de esporte, será que ao invés disso eu não poderia criar um conjunto de prédios e atividades públicas voltado para uma praça e gerando com isso daí uma nova centralidade no bairro, que faz com que o pessoal comece a se conhecer mais, porque as crianças vão à escola, os velhos vão tirar pressão, as senhoras vão ver a sua saúde e uma série de pessoas começam a se encontrar, que me parece a grande questão, eu preciso voltar a encontrar o ser humano de novo, eu não posso estar abstratamente em uma cidade em que eu e a televisão só é que conversamos entre nós, seria possível isso, nós chegamos até a discutir com o Sinésio o nome, seria possível criar novas centralidades, porque na hora que você cria esse conjunto, primeiro, as pessoas começam até a dizer, olha, você não quer já que o seu pai vai tirar pressão, ele não quer aproveitar para levar o meu filho na escola e já criou uma amizade nova, e o velho que joga baralho e que vê o moleque brigando na porta vai lá para intervir, eu começo a criar condições de relação que levam à cidadania, e é preciso trabalhar essa questão, eu acho que a gente não pode mais ficar assim, indo para casa, eu, a minha mulher e os meus filhos, e daqui para casa é inimigo, eu estou lutando contra essa cidade, é o meu emprego, não é, esse não é o jeito do ser humano, essa não é a maneira de você gerar a humanidade, e a gente acha que poderia, primeiro, em termos de curso, e parece uma coisa muito possível, quer dizer, você juntar essas coisas de tal maneira, colocar o serviço público como um local de atração daquela comunidade, fazendo disso uma nova centralidade e fazendo com que as pessoas se conheçam entre si e tenham ao mesmo tempo o apoio desse serviço público, vocês vejam, isso pode não custar nada a mais, é simplesmente uma questão de organizar a cabeça para saber como é que eu vou fazer o desenvolvimento da cidade, eu acho que ainda tem coisas para a gente pensar, sabe, quer dizer, se a gente realmente quiser estar determinado a dizer eu vou fazer disso um local da cidadania, a gente vai conseguir, ao invés de fazer um local onde eu vou tentar ganhar dinheiro em cima desse lugar, desse terreiro. Não, não é, não é, é outra coisa, eu posso até ganhar o dinheiro com a minha profissão em cima daquilo que está lá, mas é preciso primeiro que aquilo que está lá seja fundamentalmente as pessoas, as famílias e essa relação de humanidades que vai construir a cidadania, se não, não temos como. Convido o Paulo Astarra a fazer uso da palavra. Primeiro, eu queria agradecer a vinda do nosso professor Aken, muito legal a presença, parabenizar o Cristiano mais uma vez, eu só queria, professor, tentar equalizar uma situação, região central, nós temos aqui muito barzinho, baladinha, festinha, que acaba chocando com os interesses dos moradores. Então, tem um barzinho, fica até tarde, barulho, o morador reclama, só que também a pessoa precisa ter o seu ganha-pão. No plano diretor, existe uma maneira hoje de a gente direcionar alguns locais para fomentar esse tipo de atividade, porque Jundiaí cresceu, muitas vezes, de maneira desordenada, muita gente quer empreender em Jundiaí, mas também choca com o barulho, choca com o sossego das pessoas. isso é loucura pensar em uma região para fomentar esse tipo de comércio, desenvolver esse tipo de atração em Jundiaí. Infelizmente, a gente está conversando com o Marcelo, Jundiaí não tem uma arena própria para shows, então, o jundiaíense acaba tendo que se virar nesses pequenos barzinhos, baladinhas. Então, no plano diretor, hoje, é viável ter um espaço para isso? Nós vamos direcionar essas áreas para que a gente possa desenvolver sem gerar o incômodo nas pessoas. Existe alguma coisa nesse sentido ou não? Eu acho possível, sim. se a gente for perceber com cuidado, se a gente quiser ir lá dentro da alma para compreender como é que as pessoas estão vendo os cidadãos, eu diria que quando a gente começa a ver o cidadão como consumidor, a coisa não está bem. Sabe? Quer dizer, como consumidor, eu começo a dizer, não, eu vou fazer um bar, porque aqui tem um bando de pingusos que, na realidade, vai me dar dinheiro porque vai ficar até tarde, é o consumidor que interessa, não é mais a cidadania, não é mais o cidadão, mas não é mais a vizinhança. Então, me parece que é uma postura já de início de dizer, eu vim para cá para ganhar dinheiro. Não, eu vim para cá para viver bem, eu vim para cá para ter amigos, eu vim para cá para construir uma vizinhança. e tem uma série de coisas desse tipo que a gente tem que repensar. Eu acho que nós estamos num instante da humanidade que é preciso repensar sem nenhuma intenção de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É preciso viver bem, é preciso viver sem estar preocupado com o alarme porque a casa pode ser roubada, é preciso voltar a dizer, olha, eu vou para a praia e posso falar com o meu vizinho aqui, dar uma espiada se tiver algum barulho. Ninguém mais faz isso porque ninguém mais conhece o vizinho. Como é que a gente retoma esse projeto de estar juntos num ambiente criando exatamente as possibilidades de ser cidade? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que repensar. É mais do que a técnica, é mais do que estar sentado e estudar urbanismo e dizer, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, é mais. A gente tem que voltar a ser humano. Às vezes tem que voltar lembrar como é que era o avô, sabe? Como é que essas coisas aconteciam lá atrás? Como é que as coisas se construíam? Eu me lembro, por exemplo, como é que eu aprendi a fazer esporte? Isso faz tempo, por favor. E eu fui um bom esportista, joguei por isso essa perna desse jeito até hoje. Eu fui um bom esportista, joguei, inclusive, basquete por São Paulo, uma série de lugares aí. Eu aprendi na esportiva, associação esportiva judaiense. Na associação esportiva judaiense, eu ia jogar voleibol e via, por exemplo, jogando Marino Mazei, que era uma cabeça, era o fulano com quem eu aprendia coisas, aprendia a ouvir música clássica, aprendia a ler Dostoiévski, aprendia tudo que tinha de melhor, Marino me ensinou. Eu ia lá, Marino, jogador. Mas, ao mesmo tempo do Marino, tinha o Pedrão, que era um cara que trabalhava na oficina da Companhia Paulista. Mas, ao mesmo tempo, tinha o Zé Brenna, que era o secretário do Dr. Jaime Sintra, que era o presidente da Companhia Paulista. E tudo isso formava um time de voleibol no qual o Mário Donadeli dizia, ô, Brenna, mexe essa bunda aí, rapaz. Quer dizer, o secretário do Dr. Jaime Sintra. Isto era o clube onde você estava. Isto construía a maneira de você estar no mundo. Então, essas coisas todas me dizem sempre, sabe, o homem já foi isso. Portanto, ele pode ser isso. Ele pode voltar a ser essa pessoa. E é preciso que a gente tenha essa luta por essas coisas. O esporte é uma coisa fundamental para fazer isso aí. Você sabe disso melhor do que ninguém. Último escrito aqui, o vereador Marcelo Gastaldo. Bom dia, presidente Cristiano. E coordena os trabalhos dessa manhã aqui, juntamente com a comissão que foi criada justamente para fazer essa discussão mais ampla da questão do plano diretor na nossa cidade. E ter aqui hoje o nosso querido amigo e professor Araquem com toda a sua experiência, vivência e conhecimento da área é uma discussão muito importante. A gente fica ouvindo o professor falar, a gente vai viajando nas palavras. Porque é uma pessoa que por inúmeras vezes já esteve aqui nessa Câmara discutindo sobre o assunto plano diretor. Que é uma cidade como a nossa, com mais de 350 anos aí. Então, às vezes, a própria nossa topografia também não nos favorece em algumas situações. E ter um centro da cidade muito antigo pela modernidade dos tempos de hoje. Então, é difícil, às vezes, você fazer algumas adequações. E nós falamos aí, eu acho que todo mundo comum é da mesma ideia, da questão da descentralização. Criar nos bairros a sua própria movimentação, principalmente comercial, para que as pessoas não tenham que se locomover até o centro. Sabemos que há outros interesses de pessoas que querem fazer essa centralização. e deixando de se criar esses novos mecanismos de convívio em comunidade. Que nós deixamos muito de ter isso. O papai dizia muito que nós morávamos no sítio, quando foi construído o CECAP1, há quase 45 anos, e o Morada das Inhas há quase 25, falou, nós não fomos para a cidade, a cidade veio até nós. E é uma realidade. Nós que produzíamos uva hoje, infelizmente, nós não temos essa condição de manter. Então, essa questão agrícola também é uma questão muito preocupante. Mas isso tem que se manter através de um subsídio aos agricultores, porque não é fácil. Nós, como filhos de agricultores, sabemos da dificuldade de hoje se manter uma área produtiva. Temos lá, sim, uma área que é destinada a mais a questão de hortaliças, alguma coisa nesse sentido, mas a uva mesmo, propriamente dita, infelizmente, nós não temos mais esse cultivo na nossa área, porque o progresso chegou, e é uma situação até difícil de você controlar, até a invasão da própria área, enfim. Então, nós optamos por outras formas de produção na nossa área, que é mais umas hortaliças, enfim, alguma coisa nesse sentido. mas a preocupação de fazer é essa manutenção desses espaços com subsídio através de uma forma governamental para que se mantenha uma agricultura, e que ainda, Jundiaí, nós temos, sim, uma agricultura forte, embora hoje ela tenha mais uma característica de logística e até mesmo industrial no nosso município, mas a questão da agricultura e fazer com que essas coisas caminhem juntas, às vezes, cria uma grande dificuldade, não é, professor? Então, ouvir suas palavras de uma forma nostálgica, muitas das vezes, em relação a algumas palavras, mas é algo que nós precisamos, sim, estar resgatando. E as pessoas hoje estão muito ligadas na questão da internet, que é fundamental, haja vista aí o próprio processo eleitoral, foi mais decidido pela questão do online do que o tete-a-tete, do olho no olho, mas, enfim, é a questão da modernidade que nós precisamos conviver, mas garantir a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que o plano diretor tem esse foco principal, que é garantir a qualidade de vida das pessoas que moram nos municípios. E Jundiaí tem, sim, eu acho que nós, como jundiaenses, não só os nascidos aqui, como eu, mas os que vieram fazer de Jundiaí a sua terra natal, eu acho que nós temos que lutar muito para isso, para manter essa qualidade de vida, garantir, através de um plano diretor eficiente, que a gente possa, sim, fazer, mas também não deixar essas questões, principalmente, foi dito aqui, de áreas comerciais, que está todo mundo trabalhando de uma forma informal em função da dificuldade de legalizar o seu comércio, principalmente nos bairros. Então, acho que é um momento de a gente fazer uma discussão muito ampla nesse sentido, para que a gente busque, através do plano diretor, fazer, para que a gente realmente garante a qualidade de vida das pessoas. E, mais uma vez, eu fico muito contente de estar aqui nessa manhã com o senhor aqui. Está bom. Muito obrigado. Inclusive, a gente tem algumas experiências que talvez valha a pena a gente lutar. Essas minhas ligações com Afonso, por exemplo, com o pai do Fernando, a gente foi visitar, na saída da estrada de Louveira, o LOSC, que, na realidade, vive em turismo rural, que planta, ele tem frutas da melhor qualidade e você tem um turismo rural que vai ônibus para parar para comprar as coisas dele. Quer dizer, é possível hoje, isso é importante a gente ter a cabeça, é possível hoje, tecnologicamente, você não é mais a cidade e o que sobrou é o campo. De repente, você pode ter dentro da cidade, você pode ter atrás da igreja matriz, você pode destruir um quarteirão e plantar a coisa. Quer dizer, é possível, o mundo está se transformando. Essas qualificações do mundo vão começar a contar para a gente o valor que tem essas coisas. E a gente, de vez em quando, precisa pegar amigos até e sacudir, dizer, cara, não é fazer prédio de vinte e tantos andares e ganhar dinheiro e ir embora para fazer um outro prédio de vinte e tantos andares. Tem mais coisa, tem gente. gente é coisa fundamental. É preciso que a gente, na realidade, consiga retomar a ideia da cidadania como convivência. Isso sim pode construir, na realidade, os novos cenários para que a gente possa voltar a recuperar um projeto cidadão, que eu acho que é fundamental. A gente fazer plano diretor simplesmente para dizer o que dá para ganhar dinheiro a construtora ou o investidor ou o que dá para vender terreno ou o que dá para vender. Me parece que isso não é bem por aí. Eu tenho que pensar nas milhares de pessoas que estão vivendo e como é que eu consigo fazer disso. Uma coisa cidadã. Uma coisa, voltar a recuperar o lado humano da ocupação do território. Isso me parece fundamental. a gente, veja bem, nós conseguimos coisas, eu me lembro de coisas, por exemplo, eu estava na universidade nesse tempo e fui convidado no primeiro governo do André Bernardo para vir ajudar o Jaime Martins, que tinha assumido a Secretaria de Planejamento e, para que eu diga, pouco conhecia da área. Então, me chamou para vir ajudar e o André ficou um grande amigo a partir disso aí. Esse período foi, para mim, genial. foi eu conhecer na realidade a cidade, conhecer a capacidade e, para mim, era muito importante porque o André era um cara que vinha da agricultura com o pensamento ligado e tinha como irmão, possivelmente, pelo menos do meu ponto de vista, a maior inteligência que já existiu em Júnior e aí, que foi o Zé Bernasse. Eu não conheci ninguém com a capacidade de se organizar e de organizar o que estava do lado dele e, ao mesmo tempo, um homem íntegro, completamente íntegro e apaixonado pela sua terra. Eu acho que essas coisas todas a gente precisa retomar como valor para a gente poder construir o cenário. Não é a gente ficar alheio e simplesmente dizer, sabe, eu sou uma cidade grande porque eu já não conheço mais ninguém, eu já não preciso cumprimentar mais ninguém. Isso é típico da cidade grande. eu passo pela Barão do Jaguar, não conheço ninguém, eu passo pela coisa, não é assim, não é assim, é preciso retomar esse jeito de dizer, opa, como é que está? Está precisando de alguma coisa? Bom dia. Eu devo tomar bom dia. Está bom o cafezinho hoje? Sabe o que eu quero dizer? Essas coisas a gente precisa colocar em discussão e eu estou de propósito aqui a pedido do Cristiano porque eu acho que essa ideia de plano diretor como coisa consignada para que possa organizar o desenvolvimento da cidade baseado em leis perigosamente pode deixar de ser humanista. Pode passar a ser uma técnica simplesmente que interessa ao setor da construção civil e que está pouco se lixando. Se vai vender o apartamento dele para uma coisa que melhora a cidade ou que não melhora a cidade. É preciso a gente voltar a ter essa capacidade de ser cidadão, de entender a cidade e descobrir as origens. Quer dizer, eu cada vez que passo, por exemplo, na Companhia Paulista, o meu pai foi um desenhista da Companhia Paulista, eu convivi com engenheiros como o Érico Florencio, com esse pessoal todo, eu aprendi como é que se fazia. Eu convivi e decidi ser arquiteto e eu vou contar para vocês assim com toda clareza. Por que é que eu decidi ser arquiteto? Com 16 anos de idade, eu fui assistir, olha o que era Jundiaí, para a gente ter clareza do que pode ser Jundiaí. Eu fui assistir a inauguração do viaduto da Ponte São João com o jovem prefeito Vasco Benquiaruti, que tinha 26 anos de idade e tinha assumido essa coisa. Ele tinha chamado meu pai para trabalhar com ele, que era desenhista, e tinha decidido fazer o viaduto. Mas a conversa dele com meu pai foi assim, Ulisses, esse viaduto precisa ser feito, não é possível, mas a Ponte São João, o comércio da Tocas Neves e da Ponte São João não pode sobreviver àquela porteira, que de vez em quando interrompe tudo. Então, nós precisamos construir esse viaduto. mas na prefeitura nós temos um terço do dinheiro só. Como é que nós vamos fazer? E meu pai, que tinha saído de trabalho na Companhia Paulista, disse assim, o que você acha de conversar com o José Brenas e com o Dr. Jaime Sintra? Quem sabe como a Paulista vai deixar de ter que ter uma porteira e gente trabalhando pode se interessar e nos ajudar. Foram conversar com o Jaime Sintra. Então, foram conversar com o Jaime Sintra, o Jaime Sintra, tudo bem, eu não tenho esse dinheiro, mas eu colaboro com um terço. Você tem um terço? Eu te dou mais um terço. E a Paulista realmente cedeu mais um terço. Aí, o Vasco, em conjunto com o Virgílio Torricelli, que já era um homem público, junto com o Virgílio Torricelli, disse, bom, nós vamos ter que emprestar dinheiro. Vamos emprestar dinheiro, então, do comércio? Aí eles fazem a via sacra. A Torres Neves inteira e a Ponte São João inteira, sabe, conversando e emprestando dinheiro, capital, a 1% de juros ao mês. E eles emprestam dinheiro e ele faz o viaduto. Então, nesse dia, o viaduto pronto, Vasco inaugurando, eu, moleque, ouvindo aquele cara que tinha conseguido, diz meu pai, uma coisa excepcional, e o Vasco fazendo discurso, dizendo como é que foi isso, como é que foi aquilo, e diz, e agora o que nós conseguimos? Nós conseguimos porque o comércio da Torres Neves e da Ponte São João entendeu, entendeu e participou. Nós temos uma dívida com eles de 1% ao mês, pagamento da juros de 1% ao mês para pagamento dessa dívida, aí um senhor levanta a mão, quem era? O senhor Américo Pinch, que tinha açougue na Torres Neves. Com licença, pois não, eu queria falar algumas palavras, pois não. Olha, eu sou o presidente da comissão que tratou dessa questão do empréstimo à prefeitura. E a gente percebeu a justeza, a grandeza e a seriedade do trabalho de vocês. Então, em reunião, a vida ontem à noite, reunimos os comerciantes da Torres Neves e da Ponte São João e nós estamos perdoando a dívida. Isso era o dia aí. A gente precisa recuperar. A gente precisa ir buscar de novo essa cidade. com a palavra, Romildo. Bom dia, professor Araquem, bom dia ao Cristiano. Parabéns por essas audiências que você está trazendo para a Câmara. Enriquece muito o plano diretor, esse debate. E eu vou fazer aqui algum... Vou tocar em alguns assuntos a respeito de empreendimento. Vou tocar mais na parte do empreendimento social. Hoje, vou até citar no VetorOS, mais preciso, na Fazenda Grande, tem um empreendimento Novo Horizonte, com 68 torres, 1.088 unidades, aproximadamente, que as famílias são grandes, 5.440 pessoas nesse condomínio. Fica, ou seja, num único bairro, que é Fazenda Grande, onde se utiliza da escola, creche, saúde, e, às vezes, se coloca o empreendimento antes de chegar aos serviços públicos nesse local. Aí você tem questão de mobilidade, então, vem tudo junto, vem uma série de dificuldades, sem contar com a crise social que se cria dentro desses condomínios, porque você mistura muita gente, fica uma aglomeração muito grande de gente, ou seja, você cria uma favela horizontal, você cria uma favela horizontal dentro desses condomínios. Será que não é hora, até mesmo na questão privada, de repensar isso, ao invés de você, às vezes, criar seis torres de, vamos supor, de 60 unidades habitacionais, mesmo na questão do empreendimento com alto padrão, você cria duas torres, misturar mais em outros bairros também, para não ficar num só bairro, porque você já teve, nessa mesma região, você teve o empreendimento no residencial 1, residencial 2, Almeirinho da Chave, Novo Horizonte, mais 500 casas, CDHU, residencial dos escravos, com mais ou menos umas 500 casas, então, é muita gente para uma só região. Então, será, o plano diretor, ele pode se atentar a isso, porque se cria uma grande dificuldade e uma falta, uma carência dos serviços públicos gigantes nessas áreas. Eu falo, nessa região, aí o Dica toca até na questão do Barack Obama, dos empreendimentos, porque eu acho também que existe também uma facilidade muito grande de se criar também um empreendimento e não está nem aí com o bairro, com a questão da infraestrutura do bairro. Será que dá para se pensar nisso? Dá para avaliar essa situação? Essa fica a minha pergunta. A pergunta muito, ela tem um fundamento na parte social, na parte de infraestrutura pública e na parte de mobilidade. Muito obrigado. Eu acho fundamental, quer dizer, essa questão, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu não vejo que as condições legais que exigem você fazer o plano diretor, em absoluto, elas trabalham com essa questão. Elas ficam lá com outras questões que não são essas aí. Você não tem que comprovar nada com respeito à geração de cidadania, nada disso aí. É como se dissesse, eu, geladamente, pego uma lei e tenho que achar nessa lei o modo de ganhar dinheiro. Então, o modo de ganhar dinheiro, o famoso, o ver, não sei o quê, que é a renda que te dá quando eu faço esse tipo de trabalho construído. Não interessa o que está de vizinho do lado, não interessa se vai haver, na realidade, uma coesão de cidadania naquele conjunto, se ele é uma construção da qual a gente vai... A primeira coisa que eu acho é isso. Quando você perde o sentido de como uma empresa ou como um profissional, quando você perde o sentido de fazer um trabalho do qual você se orgulha, eu acho que o mundo vai mal. Sabe? Eu acho que a gente deveria ser tal que ao fazer uma coisa dessa, você vê, eu consegui construir uma comunidade que, na realidade, está começando a produzir. Aí sim, aí sim. Aí é possível. Fora disso, quer dizer, a lei é simplesmente a cerca que permite que eu vá até o ponto onde não é crime fazer o que eu estou fazendo. Isso para mim pouco interessa. Sabe? Quer dizer, eu não estou discutindo mais, eu não estou... É fato que eu tenho idade para isso, mas eu não estou mais discutindo o mundo entre bandido e mocinho. Eu estou discutindo que é preciso reconstruir o mundo. E isso é em todo lugar. A gente está vendo a idiotice acontecendo. Ligou a televisão, você vê a idiotice acontecendo. Tem que aguentar um Trump falando besteira um atrás da outra. Quer dizer, e é o presidente dos Estados Unidos falando besteira desse tipo. E, como tal, decisões tomadas, por exemplo, com relação aos países árabes. Sabe? Quer dizer, o mundo não está bem. Está na cara que a gente, ao invés de ficar simplesmente assistindo isso, a gente tem que dizer, é preciso que isso não aconteça mais. Eu me lembro perfeitamente, por exemplo, de que essa questão do Oriente Médio, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, e nenhum de vocês é desse tempo, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, era um grande problema a Arábia, no geral. E, no entanto, o que aconteceu? A vontade, a necessidade do Ocidente ter precisado de petróleo, fazia com que você tivesse que manter essa capacidade de petróleo. Bom, os países árabes elegem um primeiro-ministro, Mossadegh. Mossadegh faz um plano segundo o qual vai vender petróleo de tal jeito, assim, assim, mas esse petróleo vai ser para que a gente consiga modernizar o nosso país. Nesse período, a Inglaterra, os Estados Unidos, montam um sistema para transformar o Mossadegh em um cara desprezado, porque ele era um perigo. Então, mostram o Mossadegh com a vestimenta normal dele, como se aquilo fosse um cara que vive de camisolão, um cara que vive de chinelo, sem reconhecer culturalmente aquilo que estava havendo. O Mossadegh pede uma audição, uma possibilidade de explicar a questão de como ele imaginava os árabes diante de um novo mundo que estava construído após a Segunda Guerra Mundial. E ele é aceito na Assembleia das Nações Unidas. E faz um discurso brilhante, mostrando a sua capacidade. Era um cara de uma formação espetacular, formado em Oxford, inclusive. Ele faz esse conjunto. quando ele faz, ele mostra que inteligentemente ele vai conseguir ganhar aquela batalha, o que os caras fazem? Invadem o país e explodem o palácio com o Mossadegh dentro. Sabe? É assim que o Ocidente e o Oriente aprenderam a conviver. Você não quer que aconteça o que está acontecendo hoje? Você não quer que aconteça o ódio que eles nos têm? Então, é preciso a gente ser capaz de rever o mundo. rever essas possibilidades. Sabe? Quer dizer, é preciso realmente a gente conseguir compreender que nós somos simples gente que está alugando um espaço para viver enquanto está vivo para viver nele e transformar a família. E que a gente vai embora e tem que deixar esse espaço bonitinho, bem organizadinho. Não me adianta a minha conta bancária ser desse tamanho e eu arrasar o mundo para isso. a gente sabe que é um período difícil. A gente sabe que essas coisas estão infiltradas. A gente mesmo de repente se flagra dizendo ah, se eu tivesse isso aí, será que não é hora de ter esse carro? Será que isso é tanta besteira? Tem tanta coisa mais importante que isso e a gente sabe disso. A gente quando está com os amigos mais íntimos ou com a família sabe disso. Da importância é de um outro jeito de viver que não é o de viver materialmente baseado nas coisas que quer ter, sem precisar. Convido para fazer o uso da palavra o vereador Ed Carlos. Bom dia, vereadores. Presidente Cristiano Lopes por essa iniciativa que é um grande patrimônio que nós temos. o professor Araquem que construiu muito, trabalhou muito por essa cidade e resgatou coisa lá do Vasco Antônio Venkiarut, que foi um grande prefeito da cidade e eu fui aluno da escola técnica Vasco Antônio Venkiarut, inclusive homenageamos a escola técnica Vasco Antônio Venkiarut aqui, sendo classificada a décima melhor escola do estado de São Paulo, escola pública do estado de São Paulo e uma das melhores escolas técnicas do país. A escola onde eu estudei foi dada do Vasco Antônio Venkiarut a pessoa com quem contribui muito com a cidade também. Professor, eu falo uma coisa para vocês sobre a questão de onde tivemos uma discussão aqui sobre desenvolvimento regional e eu participei desde sempre defendi o posicionamento do plano diretor participativo. A gente sabe que na Europa e em países mais envolvidos tem essa discussão e não vem o negócio de cima para baixo. E o plano diretor no Brasil todo sempre foi verticalizado. O prefeito, um grupo econômico ou um grupo que não é econômico toma uma decisão e o povo engole isso do jeito que é e pronto, acabou. e eu venho de uma cidade de Curitiba, uma cidade que tem o Jaime Lerner, um grande arquiteto também, que contribuiu muito com a cidade, mas contribuiu de uma forma negativa no momento que fiz uma propaganda para o Brasil inteiro que Curitiba é uma cidade maravilhosa para viver, foi todo mundo para lá e aí virou um caos aquela grandiosa cidade. Eu falo da questão do desenvolvimento regional porque nós temos um grande problema, a questão de mobilidade urbana, então tudo que a gente discute na cidade interfere na região toda, Varsa Paulista, as pessoas foram para Varsa Paulista comprar os terrenos, foram morar lá e trabalhar em Jundiaí, que não tem possibilidade de moradia na cidade de Jundiaí. Como a gente consegue, claro que é uma coisa muito ampla isso, mas como a gente consegue harmonizar isso? Porque as cidades do entorno parecem que não estão muito afim dessa discussão. A gente vê a ausência das pessoas na participação dessa discussão. Falo também dos conselhos regionais, que no plano diretor eu falo dos conselhos regionais. Eu sou da região oeste da cidade, moro no residencial de Jundiaí, e nós precisamos desses conselhos regionais para discutir a política pública da região e não ser uma coisa que a prefeitura decide levar para nós. Nós temos que decidir o que nós queremos para a nossa região. Então, como a gente consegue formalizar mais rápido isso? Porque o negócio não está andando. E o plano diretor eu sempre defendi que é uma política de Estado, não é uma política de governo, porque eu não sei se você é contrário a isso ou não, mas eu acho que entra prefeito, sai prefeito, e daí cada um vai com a sua visão um pouco diferente e as coisas acabam mudando, altera o plano diretor, acaba tendendo um grupo A ou B e a cidade perde com isso. E sobre a lei de ocupação dos solos com o plano diretor, juntar as duas coisas, é algo importante, é algo bom? E por quê? E o que fazer com os agricultores da nossa cidade, a região do Bom Jardim, Traviu e Bairro do Pote, tem uma grande atuação naquela região, só que os filhos, eu sou filho de agricultor, os três filhos saíram de casa e meu pai está com a agricultura. Como que ele vai tocar o sítio, como vai tocar as coisas, você não tem suporte do governo, você não tem estrutura. E aí? O jovem para o campo, tem estados do Brasil, o Paraná é um dos estados, que incentiva muito o jovem a voltar para o campo, ajudar em várias questões, em vários subsídios, São Paulo não tem, é vergonhoso isso. Então, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, a agricultura está acabando na nossa cidade, e se a gente tiver subsídio, tiver apoio e incentivo, vai se extinguir. Como a gente caminhar nesse sentido? Obrigado. Eu acho, na verdade, as suas dúvidas são completamente pertinentes. Eu acho que a gente precisa, na realidade, baseado nessas dúvidas que são pertinentes, é compreender, por exemplo, que, primeiro, a ideia de planejar o território, como é que ela nasceu. Vamos tentar e buscar a origem lá atrás. Quem foram os primeiros caras que fizeram o plano diretor? Aí você vai verificar que é a Inglaterra no século XVIII. Opa! Então, o que aconteceu? É o primeiro país que se industrializou no mundo. E, ao se industrializar, leva para Londres a industrialização e aquela quantidade de gente, de energia, de consumo de água, de lixo e do mais, quase que acaba com Londres. A ponto, então, não pode ser assim. Quer dizer, não dá para ser indústria desse tipo. Alguns autores famosos, inclusive, mostram isso. O Dickens. Se você ler Charles Dickens, você vai ver claramente esse tipo que houve. Então, se a ideia de organizar o território em plano diretor nasceu para resolver esse problema industrial, não está na hora de a gente repensar um pouco o plano diretor na medida que esse problema industrial já não existe mais? nós não vamos ter mais o distrito industrial poluindo e as fábricas jogando fumaça e estragando. Não vai ter. Será que na hora da gente repensar que o território é muito mais valioso e a população que mora sobre ele ainda muito mais? Eu acho que você tem toda a razão. Existe uma certa hora, existe, eu sei que existe, uma obrigação legal de você fazer esse tipo de trabalho. mas eu acho que está na hora de ter uma posição crítica para dizer o que seria hoje um modo de organizar o território municipal e eu já não acredito no território municipal isolado, mas acredito na região. Eu acho que é preciso pensar regionalmente porque quando você fala, por exemplo, de Várzea, a quantidade de Várzea, de gente que vem para Jundiaí até para sair para as pistas e, no entanto, Jundiaí se nega abrir uma saída de Várzea para a pista diretamente ali na confluência de Via Anhanguera e a outra. Vamos pensar um pouco mais largo? Vamos tentar ajudar uns aos outros? Como eu dizia o meu amigo Carlito Maia? Sabe, quer dizer, eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa, numa certa hora, ter essa capacidade de análise crítica pensando humanidades, não pensando negócios. Sabe? Eu acho que isso é, tem coisa assim para ser mudada. Nós já encaminhando aqui para o encerramento, eu queria só fazer uma, não uma pergunta, mas para que a gente possa deixar isso, esse tema ainda mais em evidência, que já foi falado muito, que se preocuparam na questão da agricultura dentro do crescimento imobiliário do município. Então, a gente sabe que tem que ter um crescimento, mas nós temos que ter nossas preservações, não só das áreas agrícolas onde nós estamos plantando, mas nas nossas nascentes, enfim. Como é que a gente pode, dentro desse contexto agora, conciliar para que a preservação seja feita naquilo que é necessário, mas que também o crescimento necessário também tem que acontecer, mas que isso seja uma conciliação e de uma forma que possa ser respeitoso com a natureza. Eu acho que o ser humano é capaz de, quando provocado, praticamente que quando não tendo outra coisa, acuado até, ele acaba resolvendo algumas coisas. Eu acho que um desenvolvimento agrícola de Jundiaí já se perdeu no tempo, há muito tempo. Quer dizer, quando Jundiaí, na realidade, é boca do sertão, começa a tentar se organizar do ponto de vista da agricultura, se descobre até na rocha de Campinas. E, de repente, a agricultura passa a ser Campinas e Jundiaí é escolhido simplesmente como local onde a Companhia Paulista se organiza para fazer um sistema ferroviário que pegue toda essa produção do Estado e leve para o Porto de Santos. Então, ela nasce em função dessa produção. A agricultura em Jundiaí, ela nunca teve alguma coisa pensada com a seriedade de se transformar em uma cidade de produção agrícola. Apesar disso, você veja, quando nós estávamos discutindo, foi exatamente no governo Andra Benassi, no primeiro governo Andra Benassi, que a gente conversou com o Aziz Abissaber para ter o tombamento da Serra do Japi. A gente conseguiu tombar a Serra. E, no tombar a Serra do Japi, um dos homens mais ativos e que conhecia a Serra do Japi e teria era o agrônomo Araújo Vieira, que foi uma grande personalidade que Jundiaí teve. Um homem de uma cultura assombrosa e de uma capacidade de uma honestidade assombrosa. E, um dia, eu conversando com o Araújo, eu dizia para o Araújo, você tomba a Serra do Japi inteira e, depois, como é que você garante que a gente mantenha aquilo verde, que a gente mantém... E diria até uma coisa, daria para usar a Serra do Japi como um lugar agrícola de plantação? Porque isso nunca foi discutido. Foi discutida a preservação da Serra, como ela está. E o Araújo disse perfeitamente, por exemplo, se você convencer um proprietário de terra a plantar palmito, um pé de palmito, ele renasce. Agora, um pé de palmito vale uma fortuna. Vale tanto que vai compensar para o cara colocar um guarda para cada 100 pés de palmito, não deixando de jeito nenhum pegar fogo ou estragar. E aquele palmito vai produzir um outro palmito. Isso quer dizer, é possível sim fazer algumas coisas que a gente não fez. Então, eu acho que a inteligência do homem consegue avançar mais nisso. Quando a gente acha que alguma coisa é problema, não é uma questão de abandonar porque é problema. É uma questão de estudar com mais cuidado com gente que seja do campo, do ramo, para saber o que a gente pode fazer. Muito bom. Cícero, consideração final, Cícero? Pode ser. Parabéns, meu professor. Você fez aí como você falou. Eu moro na Bila Camim, eu frequento ali o clube do Jabaquara. Então, a gente vê, não sei se você está, se você lembra, esse clube, foi muito conhecido na década de 70. E a gente vê que é tudo pessoas aí da década que, da minha era, um pouco mais velho, pessoas de 70, 80 anos, que frequentam. A gente tenta resgatar, isso aí lá no clube, a família. A gente passar para os nossos filhos, para os nossos netos, o que eu acho que eu acabou de falar. Por isso aí, não somente, assim, eu acho que nível nacional, mundial, porque hoje as pessoas moram em apartamento, porque eu tenho meus filhos que são casados, que moram em apartamento, ele nem sabe o nome do vizinho dele que mora de frente com o apartamento dele. Então, nós que moramos no bairro, nós vemos aí onde tem um clube que a gente se encontra, vem da época de família, de emprestar, quando acaba o pó, pó de café, na nossa época, pedia, até na época, comprava até um frango, dividia até o frango, né? A alimentação dele estava faltando para o próprio vizinho. Então, era aquele conhecimento, aquela amizade, até esses dias, eu fiz uma homenagem aqui para a família aí do Abrão Birulim, foi na meia época, né? Dos pais dele, quando eu era criança, que o pai dele, eu ia ver o pai dele tocar violão. Então, a gente vê as origens que nós morávamos ali próximo do antigo Sino e Vitória, ali na Vila Ramim, coisa de estacionamento de veículo, revendedor de veículo. Então, quero dar parabéns aí pelas suas palavras. Muito obrigado. E seja bem-vindo, que é a primeira vez que eu estou tendo o prazer de ouvi-lo, né? Estava questionando vocês aí com essas palavras sábias e ouvir, fazendo e resgatar. Então, isso é o que o senhor falou, resgatar a família, que é a família muito importante para nós termos um mundo melhor, principalmente municipal e nível nacional e mundial. Isso é a família muito importante. Obrigado, Cícero. Caminhando aqui para os nossos encerramentos, eu queria, mais uma vez, agradecer a todos os vereadores que fazem parte da comissão, Antônio Carlos Albinos, o Douglas Medeiros, Cristiano Lopes, Ed Carlos Vieira, Marcelo Gastaldo, Márcio Cabelereiro, Rafael Antonucci, Valdecir Lilario Matheus, Roberto Conde, Rogério Ricardo e Romildo Antônio. Esses são os vereadores que fazem parte da comissão. Nós tivemos aqui ainda a presença do Cícero da Saúde e do Dica Chique Chique, que vieram a contribuir com as suas sugestões. Queria também, mais uma vez, agradecer a presença do Daniel, presidente aqui do Conselho, que também, sempre que precisar desta casa, estará à disposição do Conselho. Queria também registrar a presença da servidora Sandra, que também hoje aqui presente, da Saúde, preocupada com a questão da agricultura e do turismo da nossa cidade e com o empreendimento de imobiliários que avançam. Esclarecendo a todos que essa reunião ela é da comissão especial do plano diretor. Então, é uma reunião que normalmente aconteceria em salas de reuniões nossas, mas, num consenso de todos os vereadores, nós decidimos fazer aqui uma reunião aberta para que todos possam acompanhar os trabalhos do Legislativo. Então, isso é uma forma de dar mais transparência, mostrar os nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal enquanto presidente da comissão, mas também como participante dessa comissão. Então, a gente fica muito feliz em ter a sua participação conosco hoje, trazendo um pouco da história, porque sem a história a gente não constrói o futuro e dentro desse futuro o plano diretor é uma das ferramentas que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Então, dessa forma, a gente encerra aqui a pauta de hoje, agradecemos a presença de todos, a todos que nos acompanharam aqui pela sessão pela TV Câmara, cumprimentar todos os nossos funcionários que estão aqui por trás trabalhando para poder levar as informações a toda a cidade judiense. Muito obrigado a todos. Bom dia.